A CIDADE NO BRASIL 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 Desde que eu vou ser assim Sempre caminando Só porque eu vou dar Eu me enroquei Na certeza que na hora que eu fui Me achar um lado Você me enroquei Eu me sinto sozinho Eu me afloquei Prepara, prepara, prepara Só puxou Só puxou Boa magia Quando tudo contigo é fim Você vai se amortar Eu me abri Quando tudo contigo é fim Eu me sinto sozinho Eu me abriu 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você deixou ela de lado, sai do chão, tá bem. Então não vou fazer o jeito dela, não vai esquecer. Embora a mesa eu vou fazer o jeito dela, não vai esquecer. Eu vou fazer o jeito dela, não vai esquecer. Não vai esquecer.